Oi, galerinha, tudo bom? Esse vídeo é bilingüe e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças entre os bares no Brasil e os bares nos Estados Unidos, também como se fala tábua de frios, chope e outras coisas em inglês, ok? Fiquem ligadinhos, vídeo bilingüe! Oi, pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruna Guzmão. Hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença entre os bares no Brasil e os bares nos EUA e alguns vocabulários que também são um pouco diferentes de um país para outro. Então, fiquem ligadinhos. Primeira coisa, o melhor bar que eu já fui no Brasil se chama Vou seguir esse canal agora no YouTube chamado Bruna em Califórnia Vou lá clicar em seguir, clicar em like e também vou compartilhar com os meus amigos First thing, the best bar in Brazil is called I'm going to subscribe to my channel now This channel called Bruna em Califórnia I will click on subscribe, I will also click like and I will share this video with my friends Agora vamos para a primeira coisa Como se diz tábua de frios em inglês? Primeiro que os bares aqui nos Estados Unidos, eu pelo menos nunca fui num bar que tem tábua de frios não é tão comum Você acha tábua de frios até pra comprar em mercado E eu descobri como se fala tábua de frios recentemente assistindo um reality TV show americano Que a americana falou E aí eu conversei com o meu namorado americano e ele não sabia Então não é algo tão comum, as pessoas não comem muito tábua de frios Igual a gente come no Brasil nos botecos e nos bares e tal Mas a gente fala charcuterie Eu já vi também em mercado, tábua de frios e tá escrito lá charcuterie Que vem derivado da palavra no francês que se fala sei lá como Se você souber me avisa aí First of all, in Brazil it's very common in bars For people to eat a plate with cheese, salami, ham, olives All these different things And we call that tábua de frios And in English we call that charcuterie Which derives from the French word which is called God knows what I don't know how to say it So if you do know how to pronunciate this in French Let me know, I don't know But in English we say charcuterie Segunda coisa é falar sobre o boteco Não existe boteco nos Estados Unidos Tá? Que pena Porque boteco no Brasil é tudo de bom, né? Nos Estados Unidos são só bares E os bares entra gente maior de idade Não se entra menor de idade igual no Brasil Que você pode ir com a criança e é só a criança num bebê Você pode ir com o boteco com o seu filho Só o seu filho num bebê Second item In Brazil we have a bar Which is called a type of bar That is called boteco So boteco they're Simple bars Very cheap bars Very relaxed And it's a place where people go to drink alcohol And also nibble Also eat some cheap snacks And appetizers And have a relaxed conversation with friends And it's usually very cheap And many cases you don't even need to pay a tip Terceiro item é a gorjeta Nos botecos, por exemplo Na maioria dos botecos você nem paga a gorjeta, né? Aqueles assim, a gente até brinca assim Aquele sujão, aquele risca-faca Aquele boteco bem simplão Que você não precisa pagar a gorjeta E quando você paga nos bares no Brasil é 10% Nos Estados Unidos Os bares assim Eu sempre ouvi falar em 15% Mas assim, hoje em dia a gente não vê mais nem 15% É 18, 20 ou 25% 20 é o que a galera paga na maioria das vezes Então acaba ficando meio caro você ir em bar Igual em restaurante, né? Pagar 20% de gorjeta é caro O terceiro item é sobre tips No Brasil, quando você vai para uma boteca Que é muito simples Você não precisa pagar um tip Mas se você vai para uma barra Você geralmente paga 10% Mas nos Estados Unidos É 18, 20, 25% Então acaba sendo um pouco caro O quarto item é o copo americano A gente fala copo americano Mas assim, é engraçado Nos Estados Unidos não tem copo americano O que seria o equivalente ao copo americano Seria o mason jar ou o jelly jar Que é esse daqui de geleia, né? Que a gente usa Ou até para compota A gente usa e tem em qualquer casa E tem em qualquer mercado para vender O quarto item é o que nós chamamos no Brasil American glass ou copo americano E é esse Mas a coisa engraçada é Nós não temos isso nos Estados Unidos Eu nunca vi esse copo americano nos Estados Unidos Mas é um copo muito caro Que todos os botecos têm E muitos barros têm no Brasil E seria algo equivalente Ao copo mason jar Que nós temos aqui nos Estados Unidos Que é muito caro Cada casa tem Cada supermercado tem Você pode comprar em qualquer lugar O quinto item é o tamanho da cerveja A garrafa, geralmente no Brasil É aquela de 600ml Que vem no que a gente chama de camisinha, né? E aí quando a gente está pronto assim Ah, acabou a cerveja, a gente quer mais Geralmente é só tirar da camisinha E deixar do lado de fora Que o garçom imediatamente vem E troca a outra Você não precisa pedir Mas nos Estados Unidos não Nos Estados Unidos Quando você pega a garrafa É sempre o que a gente chama de long neck É a garrafa pequena individual Que a gente chama de bottle Garrafa Então você pode beber o bottle Que é a garrafa individual Ou você pode pedir o chope E o chope em inglês A gente fala draft Ou draft beer E nos Estados Unidos Os bares eles têm assim Gente Eu nunca fui num bar Por menor que seja o bar Por menor que seja a cidade Eu nunca fui num bar Que tem menos do que 15 tipos de chopes É assim Uma variedade imensa Nos Estados Unidos os chopes Então uma outra diferença É a quantidade de chope No Brasil Nós normalmente temos uma grande chope Que é tipo 600 litros Ou quase um litro E nós geralmente compartilhamos com amigos Enquanto nos Estados Unidos É uma pequena chope E no Brasil Quando você está feito E você quer mais Você só Vem em um chope A grande chope A chope A grande chope Você só abre a chope Põe a chope Out da chope E aí o chope E aí o chope Vai imediatamente saber Que você quer outra Você não precisa Pôr o chope Para outra cerveja E também A cerveja de draft Normalmente Em barras no Brasil Não existem tantos Diferentes tipos de cerveja Como existem nos Estados Unidos A última diferença É a questão do limite Aqui nos Estados Unidos Quem vai te servir O barman Ou o garçom Num bar Ele tem responsabilidade Sobre o seu consumo Então eu já vi Vários casos Do cara pedir mais bebida E o garçom Ou o barman Falar assim Não, não vou mais Acabou sua cota Porque se a pessoa Sair dali bêbada E se envolver Em um acidente O bar Ele pode E ele muito provavelmente Vai ser responsável Por esse cara Causar um acidente E dá assim Um Dá um processo gigantesco Então isso é muito grave Nos Estados Unidos E lá no Brasil não Você pega o quanto você quiser Você pode sair trançando as pernas O bar não tem nada a ver com isso So the last difference Is the barman Or the waiter In a bar Being responsible For what you drink Or I mean Not what you drink But how much you drink In the US I've seen The barman Saying Hey no I'm not serving you anymore You've drank too much Because in the US If a person drinks Too much in a bar And then drives And then gets involved In an accident Or even in a fight And the person is like Super drunk And they find out They find out This person was drinking At your bar And you Overserved This person You poured too much alcohol Then The bar Will pay a huge fee It's really Really serious While in Brazil It's like Well whatever If you drink a lot And you get involved In a car accident It's not my problem So in Brazil You don't have this problem E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se tiveram algumas curiosidades Que vocês queiram saber É só perguntar Que aí eu faço o vídeo Pra vocês Sexta-feira vai vir um vídeo novo Com uma gira Super legal Então Fiquem ligados E por favor Deem um like nesse vídeo Se inscrevam no meu canal E participem Bye bye See you later alligator